O que é o start? Hein? Ó Oh, ai ai Oh, wow Two girls MXC 15% 1000 kg The number 2 has been refurbished One There we go This one is done Oh, I am Everybody, I need to take you The number 1 You can do it You can do it You can do it Two minutes Okay Hum Você vai ficar com um bicho Mãe, você vai ficar com um bicho Mãe, você vai ficar com um bicho Ah? Você vai ficar com um bicho Hum Hum Um Aquece Aquece Um 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 Vou... E vou sentar para... Aqui está o 1. Vamos lá. Perfeito.